Às margens da rodovia Amaral Peixoto, a RJ106, está o portão de acesso a uma das construções mais importantes para o desenvolvimento do interior do estado do Rio. Estamos na Fazenda Campos Novos, uma das poucas edificações construídas na época dos jesuítas e que ainda permanece de pé no território brasileiro. A ocupação da Fazenda Campos Novos se iniciou por volta de 1630 e a primeira construção se deu com um curral. Posteriormente, foi construída a Capela de Santo Inácio em Loyola, padroeiro, patrono da Companhia de Jesus. Esses jesuítas tinham como missão principal a catequização dos índios. Então foi formado aqui nessa região um aldeamento jesuítico com essa finalidade. E também usando os nativos como mão de obra, inicialmente e posteriormente, a mão de obra escrava dos cativos trazidos do continente africano. Andar por essas terras é ter uma aula de história, fazer uma verdadeira viagem no tempo. Um lugar onde o passado e presente se encontram. A fazenda é formada por uma casa grande, o cemitério e a igreja de Santo Inácio de Loyola. Aqui, o altar permanece preservado e na porta lateral está gravado em latim o ano de inauguração, 1797. Até hoje, ainda são realizadas missas aqui. No casarão principal da fazenda, já se hospedaram Dom Pedro II, Princesa Isabel, Charles Darwin, Príncipe Maximiliano, entre outros naturalistas e personalidades. No interior, estão guardadas algumas relíquias, como o mobiliário do período colonial, decorado com um brasão da família imperial, o sofá da mesma época e um grande pilão, utilizado para moer farinha. A fazenda Campos Novos era uma das maiores da época. Aqui funcionava uma espécie de central de alimentos que abastecia os povoados da região dos lagos, como Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Parte da história da escravidão também permanece aqui. Na frente do prédio principal estão as ruínas das senzalas, onde os escravos ficavam. Essa fazenda, principalmente no período ainda mesmo, final do século XIX, ela era um entreposto, ela serviu como um entreposto de distribuição de escravos, mesmo com a proibição do tráfico negreiro. Eles aportavam na praia rasa, subiam com pequenas embarcações pelo rio Una, e aqui eles eram recuperados e vendidos. Então era comum aqui, se não me falha a memória, haviam 18 grandes senzalas. Em 1759, os jesuítas foram expulsos das terras e tiveram seus bens confiscados, sob o contexto das reformas pombalinas, que reestruturaram o poder do Estado português. A partir daí, a fazenda foi sequestrada pela coroa e vendida. Dentre tantos períodos que se passaram, o historiador destaca o ano de 1920, quando a fazenda foi comprada por um alemão. O Eugênio Arnold, a partir dessa questão da política de cordialidade, ele implementou escola aqui, ele tinha médicos, ajudava com maquinário, ele era querido. A historiografia, a tradição oral aponta que ele era um cara muito querido na região. Ele foi expulso das terras da fazenda Campos Novos a partir do contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele era alemão, ele foi acusado de conspiração e colaboração com os forços de guerra alemão, nazista, e ele foi expulso dessa terra. Após a sua saída, a fazenda começou a ser desmembrada. A fazenda Campos Novos hoje pertence à prefeitura de Cabo Frio. O prefeito José Bonifácio anunciou recentemente uma parceria com a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que vai proporcionar a reforma de todo o espaço. Eu, então, pedi que o reitor Raul Palácios pudesse nos ajudar a buscar recursos para a restauração da sede da fazenda Campos Novos. E aí entrou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, que também se encantou com o projeto e destinou, no final de 2021, 10 milhões para obra de restauração da sede da fazenda Campos Novos. E esta destinação desse recurso se fez através da UENF, porque nós já tínhamos esse convênio assinado, facilitou. Diversos eventos já são realizados no espaço, ao entorno da fazenda. A ideia agora é transformar um casarão num ponto de visitação de destaque em Cabo Frio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto